Errada, ontem a mulher que foi atropelada por um ônibus do MOV na estação São Francisco aqui em Belo Horizonte na terça-feira. A mulher de 52 anos atravessou sem prestar atenção e acabou sendo atingida pelo coletivo. A Hélion Oliveira traz os detalhes, vamos lá. Leia Ferreira da Silva, de 52 anos, foi velada no Cemitério da Paz, no bairro Alto Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. Cerca de 30 pessoas, entre parentes e amigos, vieram se despedir da Leia. O velório começou às 10 horas da manhã e o sepultamento aconteceu à 1 hora da tarde. A balada, a família não quis gravar entrevista. O vídeo mostra o exato momento em que Leia foi atropelada na última terça-feira. Ela ia atravessar na faixa de pedestre do MOV na estação São Francisco, mas o sinal estava aberto para o ônibus da linha 68, estação Vilarinho. O motorista não conseguiu parar. A vítima, que estaria distraída com o celular, morreu na hora. Pelos relatos do motorista, ele seguia pela via, na faixa da esquerda, dentro da velocidade da via, e a passageira, então, ela saiu, desembarcou da cabine, mexendo no celular, aparentemente dispersa, e quando foi adentrar a via, tudo indica pelos relatos dele, que ela teria batido na lateral do ônibus, caiu na via e o eixo traseiro do ônibus teria atropelado. Quando ele percebeu, ele relatou que houve um barulho, né, e ele ainda tentou virar a direção para o lado direito, parece que tinha um taxista, e ele tentou ainda desviar, né, usando direção defensiva, e logo em seguida que ele ouviu esse barulho, tentando desviar, ele acabou que parou o ônibus logo à frente. Foi o próprio motorista quem acionou o socorro. Ele guardou a chegada do SAMU, que confirmou a morte. Fez o teste do etinômico, é importante ressaltar, nós realizamos o teste com ele, e não constatou nenhum tipo de embriaguez ou uso de bebida alcoólica. Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e posteriormente liberado. Esclareceu também que há uma investigação para apurar as circunstâncias do fato. Tão logo seja possível, novas informações serão divulgadas. Tchau!